A candidata do PSOL, Luciana Genro, falou sobre economia. Qual é a sua proposta para equilibrar as contas públicas? Fazer justiça tributária. Hoje a arrecadação do Brasil é mais de 50% oriunda de quem ganha até 3 salários mínimos. E a maior parte desse dinheiro vai para pagar os juros da dívida, vai para o Bolsa Banqueiro, beneficiando especuladores, grandes investidores e grandes milionários. É possível equilibrar sem fazer cortes, então? É preciso cortar o Bolsa Banqueiro e garantir que o dinheiro público seja utilizado para melhorar a vida do povo, aumentar as aposentadorias, aumentar os investimentos na saúde, na educação, garantir um transporte público de qualidade. Para isso é preciso que o dinheiro público seja utilizado para beneficiar a maioria da população.